Uma notícia que está sendo bastante comentada na internet é que o filho de Otávio Mesquita, ou então Luiz Otávio Mesquita, foi tirar satisfações com o nego do Borel em um bar em São Paulo. Os dois discutiram, Borel disse que era chato como o pai dele. Neste momento, Luiz deu um tapa no rosto de Borel e os seguranças afastaram o filho de Otávio Mesquita. Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, depois do ocorrido, Borel disse que foi aconselhado por seu advogado a ir na polícia e fazer um boletim contra Luiz Otávio Mesquita. Na madrugada deste sábado, 22 de junho, o influenciador Lucas Alexandre Barros de Souza, de apenas 22 anos de idade, ele era estudante de medicina veterinária e tinha mais de 450 mil seguidores em suas redes sociais, onde ele compartilhava momentos de humor, sua rotina de estudo e ele compartilhava o seu dia a dia com seus seguidores. Mas, infelizmente, ele nos deixou após um acidente de trânsito em Goiânia. Segundo a TV Anhanguera, Lucas perdeu o controle do carro em uma curva, isso quando ele voltava de um evento de trabalho. Já a mãe de Lucas confirmou a notícia de sua partida em uma live em suas redes sociais. Ela disse assim no trecho, abre aspas, é com muita dor no coração quem vem me informar que é verdade. Não é mentira, Lucas sofreu um acidente de carro e capotou o carro e nos deixou, fecha aspas. E essa informação que ele estava voltando de um evento de trabalho em Goiânia e ele perdeu o controle do carro em uma curva e o carro capotou e ele, infelizmente, nos deixou, aos 22 anos de idade. E essas são as últimas informações de agora, voltaremos a qualquer momento.